Está tudo falando pela partida, todos alinhados, foi dada a partida pelo oitavo palio do programa Bird Hulles Stakes 2019, colou por 3.400 metros na área de Bellman Park, Estados Unidos da América, Nova Iorque Na ponta, Massimo Unsecured, tem cabeça de vantagem, 3-chamber número 4, corre em segundo Diamond King, correndo em terceiro, lá por fora, número 8, Prince Luke, corre em quarto Nos pausos, 2-90, Othello of Siles, correndo em quinto, 2-corpos em última Corre, Killebeggas, Capitaine, 2-90, na ponta, Massimo Unsecured, tem cabeça de vantagem Pescoço com Luiz Sassi no dorso, 3-tinder, com 3-bravo, corre em segundo Girada da grande curva, Diamond King, com José Ortiz em terceiro Número 8, aberto, de cana branca, Prince Luke, com John Velasquez no dorso Correndo em quarto, por junta, cerca em terra, Taylor of Siles, com Júnior Alvarado Vai sendo atacado pelo Tordírio, Killebeggas, Capitaine, com Eric Kenzel Primeira pela segunda metade da grande curva, do Bird Hulles Stakes 2019, na ponta, Massimo Unsecured Número 9, na manda, tem cabeça, pescoço, vem com Luiz Sassi no dorso, em segundo Vem Diamond King, de Antônio Verde, em terceiro, cara branca, Prince Luke, em quarto 3-timber, contorna a curva de chegada, que entra na ponta, Massimo Unsecured Ele mantém dois corpos, em tarde, de Antônio Verde, pelo centro, Diamond King Correndo em segundo, cara branca, aqui por fora, Prince Luke, em terceiro Com o corjunto, cerca em terra, Taylor of Siles, correndo em quarto Timber, quinto, Killebeggas, Capitaine, correndo em sexto, na ponta, Massimo Unsecured Mantém dois corpos, Taylor of Siles, 1-1, tomou a segunda Colocação, vem com dois, na manda, ponto baixo, na ponta firme, Massimo Unsecured Um na manda, tem dois corpos, cruza, uma faixa, não Massimo Unsecured, ferratário of Siles, 3-timber, Prince Luke, Diamond King, Killebeggas, Capitaine, vitória de um macho, Killebeggas, 3 anos Massimo Unsecured, americano nascido em Kentucky, New Year's Day